A CIDADE NO BRASIL Imponentes guerreiros em campo A batalha já vai começar Onze homens e um só ideal Contra onze querendo ganhar Preparados estamos com força Respeitamos o nosso oponente A vitória e o show no gramado Deixa a nossa torcida contente Salve o mar e a sua bandeira O gigante da bola tem ação Entra em campo jogando em equipe Dando sangue, suor e coração Almejamos um bom resultado A vitória e a torcida explodiu Nós queremos mostrar nossos craques Pelos campos do nosso Brasil Assim é o Maki, assim é o Maki É o futebol da nossa Maracajú Assim é o Maki, assim é o Maki A nova joia do Mato Grosso do Sul Assim é o Maki, assim é o Maki É o futebol da nossa Maracajú Assim é o Maki, assim é o Maki A nova joia do Mato Grosso do Sul A nova joia do Mato Grosso do Sul O que é isso?